Eu vou falar um pouquinho agora sobre como trabalhar a afinação. A forma como eu vou falar é uma maneira mais lúdica, com sons que a gente está familiarizado. Então, para que a gente ensine o nosso cérebro a entender o que é afinação, nós podemos começar com imitação. Imitação de sons que faz a gente interiorizar esses sons, sons que já são familiares, mas que às vezes nem pensamos em que eles podem ser a chave para iniciarmos uma própria acepção com relação à afinação. Então, por exemplo, eu posso imitar um ungido de um boi. Eu tenho aqui a imitação de um som grave. A gente gosta às vezes de imitar e nem relaciona com os sons que a gente pode emitir. Então, aqui, através dessa imitação, nós podemos ver que nós podemos chegar em um grave. E depois a gente pode imitar também um carneirinho, por exemplo. Bé! 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 Ele já faz um som mais médio, né? Então, a gente já trabalha uma percepção de um som através da imitação. E depois nós podemos imitar uma campainha. A campainha, ela tem um som mais médio-agudo, né? Puxando mais... Então, esse som que a gente tem como um som familiar, a gente pode começar a perceber como ele é para trabalhar essa percepção de afinação. E a gente também pode trabalhar através de uma sirene de uma ambulância. Então, a sirene da ambulância... Então, um som mais agudo. E assim, a gente vai começando a trabalhar essa percepção dos sons e vai chegando a perceber o que é afinação. E a partir daí, nós, trabalhando essa percepção, nós podemos trabalhar, iniciar um trabalho de afinação. Porque, através da imitação, nós interiorizamos os sons e isso faz com que nós percebamos melhor a nossa afinação. Tá bom? Obrigado! E até breve! A gente espera você por aqui!